Olá, meu nome é Lucas Coitinho e esse é o primeiro vídeo do meu canal. O primeiro vídeo, infelizmente, eu queria fazer sobre um assunto mais despojado, mais divertido, porém eu vou fazer sobre um assunto importante que é depressão. Depressão é uma doença que cada vez mais tem jovens que são afetados por ela, mas essa doença não tem idade, não tem classe social, não tem raça, não tem gênero, não tem sexo, não tem nada. Não importa, todo mundo pode ser afetado por essa doença. Ela pode partir de uma simples tristeza, ela tem algumas três causas, fim de relacionamento, perda de índices queridos, às vezes um negócio que faliu, algo assim. Ou às vezes ela também pode ser genética, no caso ela é transmitida do pai para o filho, de forma hereditária, bem dizendo. Essa doença, eu queria falar dela porque a gente está entrando agora no mês de maio e no mês de abril ocorreu muitos, mas muitos suicídios. Sempre ocorre, mas foi muito seguido, foi muito noticiado. Eu tenho pessoas próximas de mim que tentaram isso, eu tenho pessoas que eu vi na TV que tentaram isso, eu tenho pessoas de grupo de fãs que teve uma época que eu era muito fã de algumas bandas que cometeram tudo agora nesse mês e isso é uma coisa que entristece muito a gente. Então vamos falar sobre alguns dos sintomas já dessa doença. Um dos sintomas da depressão seria a tristeza, tu não tem mais vontade de sair, tu não tem vontade de fazer nada, tu se sente cansado, muita fadiga, tu se sente preso também, tu não consegue, tu não tem vontade de trabalhar, tu não tem vontade de ir à aula, tu não tem vontade de sair com seu amigo, tu não tem vontade de falar. Muitas vezes a única coisa que tu quer é chorar, só chorar. Tu chora de manhã, tu chora de tarde, tu chora da noite, tu chora sozinho, tu segura, chora em público, e às vezes é em momentos que já não tem um motivo, tu só chora. Não que seja algo bom, mas ainda é melhor para quem chora, porque quem não chora guarda aquilo para si. E isso é pior porque tu guardando muita mágoa, muita coisa, a depressão vai tomando um outro nível, que é o nível mais complicado, que é aí que muitas pessoas acabam tentando suicídio ao longo dos anos, dos anos, dos tempos, enfim. Essa doença, ela realmente, ela é uma... a pior coisa que se ouve dela é que depressão é frescura. Depressão é frescura, depressão é falta do que fazer, tá? Depressão não é frescura, depressão é uma doença muito grave, muito grave. Atualmente, depressão mata mais do que... tem mais mortes do que mortes por HIV. O número é maior. O que eu aconselho sobre essa doença é tu cuidar de quem está perto de ti. Repara se tua namorada se sente muito triste, se teu namorado, se teu amigo, se teu irmão. Repara nela, tenta reparar. Se o teu namorado, se alguém da tua volta se sente muito triste, anda muito calado, te faz tu ficar mais confoso porque tu não espera aquelas atitudes da pessoa porque tu não está acostumado com aquilo. Que às vezes ocorre do nada, a pessoa está sempre feliz, daí do nada, pá. Ou ela vai mediando. Eu já tive alguns sintomas, já tive mediando isso. Ah, entre um momento eu estou muito feliz, no outro eu estou muito triste, no outro eu quero ficar sozinho. Um minuto eu queria sair, no outro aconteceu alguma coisa e já me magoou. A gente fica magoado quando está nessa situação por pouca coisa. Qualquer coisinha é um motivo para eu te chorar. Qualquer coisinha, qualquer coisinha que para outra pessoa pode ser uma coisa mínima, aquilo afeta, porque aquela pessoa já está guardando muita coisa. Muita coisa. E aí guardando, creio que no momento do suicídio, infelizmente, é uma coisa que a pessoa já pensou muito. Mas ela pode se arrepender. Eu acho que no momento que essa pessoa já cometeu isso, não foi uma situação que... não é uma situação só que acaba causando. Ah, aconteceu aquilo, eu vou... agora, a partir de agora, eu não quero mais viver. Não. Ela é uma situação que junta a outras, que em seguida causa isso. Em seguida a pessoa já quer. Porque ela não aguenta mais estar nessa vida. Quem somos nós para julgar, mas a gente sabe que não vale a pena. Eu queria dizer para quem pensa em cometer isso, em cometer suicídio, que pense na sua família, pense, olhe para si. Primeiramente, tu olha para si. Tu vê se na tua volta tu realmente não é importante para ninguém como tu pensa que é, que não é no caso. Tu repara a tua volta, se a tua família realmente não sentiria a sua falta. Se a sua esposa não sentiria a sua falta, seu marido não sentiria a sua falta. Seus irmãos, seus filhos, netos, seus amigos, qualquer pessoa. Olha, apenas olha, pensa antes de fazer algo assim, o quanto tu afetaria em cada pessoa. O quanto tu... O que esse ato teu levaria a outras pessoas, de repente até levaria outras pessoas a cometer a mesma coisa que tu. Ou daria muitos problemas psicológicos, que é o que acontece. Mas, principalmente, o que eu peço a quem tem pessoas com depressão à sua volta, cuidem delas, de amor, de carinho. Demonstre o quanto essa pessoa é importante. saia, não deixe. Ah, o amigo, ah, oi, vamos sair hoje? Não quero. No outro dia, vamos sair hoje? Não. A pessoa tem furnada num quarto. Pega, vai na casa desse amigo, vai na casa dessa pessoa, desse amigo, de qualquer parente, o que for, tira ela de casa. Leva num parque, leva num... em qualquer lugar. O importante é que essa pessoa saia de casa, que essa pessoa libere seu pensamento, ela tira aquele pensamento negativo, vai tomar um sorvete, vai num cinema, vai num parque, ri, brinca, mostra o quanto essa pessoa é importante pra ti. Em casos mais graves, pra quem pensa em cometer, tu pode... Vocês podem ligar também no Disque Ajuda, que é no 188, se eu não me engano, dito 188, que é pra pessoas que querem cometer suicídio. Se tu for procurar algo sobre suicídio no Google, no YouTube, a primeira coisa que aparece é isso. Disque 188. Outra coisa bacana que eu verifiquei também ontem, antes de fazer esse vídeo, eu tava vendo essas situações, é que se tu vai procurar algo sobre isso, tu sempre acaba vendo coisas boas. Uma pessoa suicida que vai procurar como se matar, como se... como tirar a própria vida, é que é um assunto bem complicado. Como tirar a própria vida, ela... ela vai achar vídeos, ah, você quer tirar a própria vida? Clica ali. Tá. Daí tu começa. Você tem certeza que você quer tirar a própria vida? Você já pensou se isso afetaria nas pessoas à sua volta? Entre outras coisas, até vir um Salmo da Bíblia, até vir uma palavra legal, até vir outra coisa. E isso é muito importante, não deixar essas pessoas ter acesso à forma de fazer isso. É algo muito importante, primeiramente, o Disque 188, segundo, encher, encher de vídeos de autoajuda, que não deixa de ser uma autoajuda, por isso. E outra coisa, muito importante, procura uma religião, procura, mas nem tudo se cura sozinho, só assim. Tanto vai na igreja, ora, ora pelos familiares, olha pela pessoa que está nessa situação. E, acima de tudo, é isso. Eu acho que o mais importante nessas horas é tu dar atenção para essa pessoa e perceber o quanto ela é importante para ti. Que é isso que vai fazer ela mudar de ideia, é isso que vai mostrar o porquê a vida dela vale tanto a pena. Que às vezes para a gente a minha vida vale muito a pena para mim. Eu nunca tiraria a minha vida. Mas talvez essa pessoa ela não saiba o quanto vale a pena a vida dela. E isso, infelizmente, às vezes a gente tem que falar. Eu te amo, você é importante para mim, você é especial. se você ir embora eu vou sentir falta. Nunca me deixe. Essas coisas, essas palavras, elas parecem coisas tão pequenas às vezes, mas são coisas muito importantes. Infelizmente, às vezes a gente só pensa na importância dela no momento que a gente quase perdeu alguém. Então, o que eu peço é isso. Eu acho que eu mais falei sobre como ajudar a pessoa do que em específico pela doença, mas os principais sintomas, como eu falei, são esses. A pessoa não quer sair, a pessoa se sente triste, sem motivo. Tu nunca vai entender uma pessoa que tem depressão. Porque só ela sabe o que ela sente. O importante não é que tu entenda de primeira. É que tu não a julgue. porque ela já tem toda aquela pressão na cabeça dela e no corpo que muitas vezes não quer levantar da cama. Então, apenas não a julgue. Não diga que é frescura, não diga que é preguiça, não diga que é falta de vontade. Procure auxílio, procure ONGs, procure casas que ajudem nisso, procure Deus, procure deixar cada dia dessa pessoa mais feliz o máximo que tu possa. O que eu peço a todos vocês é mais amor. Que a cada dia vocês possam compartilhar mais momentos felizes, mais... mais momentos felizes, mais... possam dar mais amor às pessoas que estão à volta de vocês e entender que é só isso que elas precisam no momento. Elas não precisam de dinheiro porque tem gente rica que tenta cometer suicídio, elas não precisam de nada material. só o amor de vocês já é suficiente. É isso, muito obrigado a todos que estão assistindo. Se inscrevam no meu canal, me sigam no Instagram arroba Lucas underline coitinho Twitter também e Lucas coitinho no Facebook. É isso, obrigado a todos que assistiram. e aí que assistiram o o o o o o o